Bom dia, pessoal. Meu nome é João Ricardo. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco. Eu leciono as disciplinas de psiquiatria para o curso médico, também a disciplina de medicina ética e relações humanas e a disciplina de psicopatologia para o curso de psicologia. Eu sou professor na Universidade há 15 anos. Esse ano eu me tornarei professor titular pela minha progressão. Sempre foi um ambiente considerado como a segunda casa. Sempre me senti muito contente e realizado no meu trabalho durante todo esse período, que basicamente é dividido em atividades docentes, atividades de pesquisa e atividades de assistência a pacientes do Ambulatório de Saúde Mental. Eu sou psiquiatra de formação, mas tenho uma formação também de pesquisador. Antes de medicina, eu estudei biologia na Universidade de São Paulo durante alguns anos, onde eu também estagiei e comecei minha iniciação científica na Universidade de São Paulo. Teve a sorte de fazer isso com as professoras Rita Passos e Maia Nazat, da Universidade de São Paulo. E durante a minha volta para Recife, para cursar medicina, eu mantive minha bolsa de iniciação do CNPq e minhas atividades de pesquisa, principalmente em doenças genéticas com a base neurológica ou comportamental. Esse vídeo é gravado por conta de um seminário que nós temos na disciplina de medicina ética e relações humanas voltado para a saúde mental do estudante de medicina. Durante esse seminário, durante a preparação, eu senti uma demanda dos alunos, uma insegurança grande deles em relação a se imaginarem futuros médicos e médicas, eventualmente portando dificuldades ou até diagnósticos específicos, como transtornos de ansiedade, transtornos de humor. Muitos se perguntavam, eu serei um bom médico, uma boa médica, mesmo sendo portador de uma doença psiquiátrica ou como eu posso controlar a manifestação desses sintomas durante o curso, já que há uma pressão muito grande por rendimento, por produtividade e isso me fez repensar uma escolha muito antiga, que foi agora falar sobre minha própria experiência com o meu diagnóstico de bipolaridade. Então eu tenho 47 anos, mas em 1997, ainda durante o curso médico na universidade, eu desenvolvi o quadro de bipolaridade é uma herança por parte materna, eu vi minha mãe, boa parte da minha infância, tendo episódios de quadros depressivos para quem não conhece, na bipolaridade você tem uma oscilação de humor intensa, que pode levar a quadros depressivos graves com ideação suicida e quadros eufóricos com agitação, com a diminuição, a capacidade de avaliar risco então pode ser realmente uma doença muito perigosa. E esse depoimento, ele pretende desmistificar esse receio que os alunos e futuros profissionais tenham porque a essa altura, pelo menos eu me sinto seguro em falar sobre o assunto, já que há um tabu e há um preconceito muito grande eu senti isso quando alguns dos meus colegas souberam que eu tinha esse diagnóstico ainda na graduação e poucas pessoas, na verdade, sabiam disso até hoje. Além do meu círculo familiar, apenas alguns colegas de profissão mais próximos alguns alunos de pós-graduação mais íntimos, porque eu também sou orientador de mestrado, de doutorado sou pesquisador, colaboro com várias instituições nacionais e internacionais realizo algumas atividades de divulgação científica em larga escala, através de programas de entrevistas em rádios, em TV tive chance de ir ainda na época do programa do Jô Soares, no programa da Ana Maria Braga tentando falar sobre a importância da genética, da saúde mental, vários programas de rádio, algumas divulgações também revistas importantes do cenário internacional, como a Science, como a Nature, e apesar da doença ter me afetado de uma maneira importante na graduação que me fez, inclusive, atrasar o curso em um ano, por ter sido muito difícil concluir as disciplinas no período correto, até que eu tivesse um diagnóstico, um tratamento adequado adequado, eu achei que esse depoimento poderia trazer um alerta, ao mesmo tempo um certo consolo para alguns desses alunos que podem me ver também como alguém que apesar do diagnóstico e da doença e do tratamento e da luta contra uma doença que muitas vezes é incurável, mas que tem tratamento desde que seja adequadamente e precocemente feito, é uma doença que é convivível, então assim como um cardiologista pode ter hipertensão, um endocrinologista pode ter diabetes, um psiquiatra pode ter um transtorno psiquiátrico e ter a capacidade de se manter bem, de poder ajudar pessoas, na verdade ele pode, por conta disso, ter uma empatia ainda maior pelos seus pacientes, ele pode ter uma capacidade didática ainda maior por conseguir traduzir sintomas e sinais de uma maneira mais vida digna para os seus alunos e eu me sinto muito privilegiado no sentido de ter acesso a bons tratamentos desde então, o meu tratamento ele começou com um clínico geral, mas que posteriormente foi conduzido por um psiquiatra, eu tinha quadros de depressão, onde eu realmente parava, não conseguia realizar minhas atividades de rotina e depois isso foi sendo sucedido por melhoras súbitas com a resposta da medicação, mas realmente um estado de muita aceleração, de pouca necessidade de sono, às vezes até de uma certa exposição maior a riscos, a comportamentos que você pode ter de imprudência por estar se sentindo tão bem, tão melhor, como se você tivesse saído daquele pesadelo da depressão, só que a medicação acaba ajudando a regular essas oscilações, fazendo com que você fique bem, fique sóbrio, fique respondendo adequadamente aos estímulos do ambiente e possa ter uma vida completamente produtiva, plena, eu tenho a sorte de ter uma família que me apoia muito, que me apoia muito, de ter uma esposa e ter filhas e ainda meus pais, ambos vivos e meu irmão todos muito presentes na minha vida, todos me completam de uma maneira inigualável, então eu queria dar esse depoimento no sentido de dar esperança, de reforçar que o cuidado precisa ser feito, que a universidade precisa ter, além do que já tem, mais serviços de assistência aos estudantes, não só de medicina, mas de todos os cursos de graduação, até porque várias doenças psiquiátricas se iniciam no início da vida do adulto jovem, que é onde você tem boa parte da população nos campos, universidades, no mundo inteiro, então esse não é um problema novo, infelizmente, mas é um problema que nós temos que saber reconhecer, atacar de maneira cada vez mais intensa e também saber que isso é parte de uma forma de uma parte da população humana se comportar, que deve ser tratado por questões de evitar sofrimento, evitar riscos pessoais a outras pessoas, mas que isso não pode levar a um comportamento de segregação, a um comportamento parecido com o que já houve na época anterior à reforma psiquiátrica, é preciso que os governos, que os laboratórios, que as entidades públicas, privadas tenham uma atenção e um reconhecimento de que esse público é imenso, nós estamos falando de milhões de pessoas no mundo inteiro portadoras de doenças como transtorno bipolar, esquizofrenia, transtorno do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, então precisamos nos ver como realmente o que somos, uma família, a humanidade como uma família e buscar uma ajuda contínua, porque esse número de pacientes só cresce, por várias demandas, por vários sofrimentos, por vários desequilíbrios sociais, econômicos, por situações imprevisíveis como a própria pandemia, então nós precisamos cada vez mais nos armar para que nós estejamos bem mentalmente, fisicamente e para que nossas vidas continuem sendo plenas. Um grande abraço a todos vocês, muita paz e muita saúde.